Fala galera do YouTube, como estão? Tranquilos? Aqui me vem, gente, é o seguinte Trouxe aqui um jogo diferente pra nós Como é um ano, como é que eu posso dizer, de mudança Tanto na minha vida pessoal, na vida profissional Eu quis trazer um jogo de mudança Então, o Impact é um jogo da Microsoft, aqui na Game Pass Que eu vou trazer aqui pra vocês agora Então, sem mais delongas aqui O que eu tenho que fazer? Tenho que clicar? Esse livro pertence a uma invença, né? Invença Bora, esse livro pertence a uma invença O que significa, gente? Ao longo dos anos, eu tenho que ficar fazendo umas mudanças aqui Pelo que eu entendi, tenho que organizar as coisas Então, o jogo é isso, tá gente? Então, vamos aí Bola de bola, deixa aqui Mochila Aí, gente, perfeito Futebol, né? Pedalhas aqui pra gente poder fazer nossos desenhos Aqui também Isso aqui é um diário? Eu vou tirar tudo daqui, gente Então tá aqui Um porquinho Mais livros Cubo mágico Lixo Jogo Mais jogo Tá, beleza, gente Vamos organizar aqui Diário Diário a gente pode deixar aqui dentro Cubo mágico A gente deixa aqui em cima Se a gente quiser jogar A gente tem E aqui A gente pode botar esses jogos aqui, tá? Ups Ups Tá, peraí, gente Aqui Deixa aqui Bonitinho Aqui A gente pode trazer pra cá, talvez Ou pra cá Pra cá Vamos abrir essa caixa Mais livros Livros Bichinhos Mais brinquedinhos Vou deixar aqui por enquanto Vou deixar aqui Eu trago pra cá Aqui Opa Opa Aqui Tem mais brinquedos? Nossa, gente Olha aí, gente Aqui E os brinquedos Nossa Não tem espaço pra ela Isso aqui Nossa, gente Essa criança gosta de brincar, hein, véi Do meu Deus Isso aqui Deixa aqui Tá Nossa, véi É muito brinquedo, cara Rádio Rádio Pita Dá pra deixar Nossa Dá pra deixar Deixa aqui Livros Livros Dá pra deixar aqui Tá Ah, beleza, gente Ah, tá Tranquilo, tá Tesoura Perigosa Dá pra deixar aqui dentro Borracha Tá, beleza O que é isso? Ah, gente É um Poster De um Cachorrinho Deixa aqui Joguinho Joguinho De deixar aqui Mais um Putz Putz, velho Putz, velho Lanterna Deixar aqui dentro Se tiver muito escuro Tá, vamos deixar aqui Por enquanto Vamos ver Que tem ainda Tá, não tem mais nada Não, isso eu sabia O jogo tá avisando Que a gente Não colocou no lugar certo Mas é isso Peraí, gente Dá pra deixar Essas coisas Tudo aqui dentro Na real, né Tipo, aqui Dá pra deixar aqui Ó Não Aqui Nossa Nossa É que eu tenho Toque Daí Não Tá legal Porque, tipo Tem esse boneco Aqui ainda, né Tá, e aqui Ah, aqui entra Tá, aqui Tá legal Dá pra deixar O outro ali também, né Tá, perfeito Tem mais um aqui também, né Ah, tá Dá pra deixar aqui, né E o porquinho Aqui tá Pra deixar tudo aqui Na real Se a gente precisar Se a gente precisar Tá guardado Gente É isso Tá Tá pronto aqui O quarto Tá Tá prontinho Podem ver Ah Tá legal Eu ganhei Quatro estrelas Nossa Tô muito bom Tá Finalmente Meu próprio quarto Tá bom 2004 Olha, não é nem nascido ainda Olha aí, rapaz Eu tenho um PC gamer O PC gamer Já fica aqui, né Ah Putz Dá pra deixar aqui Por enquanto? Dá Dá pra deixar aqui Por enquanto? Mouse Direito Quer dizer, sou canhoto Mas eu uso o mouse ali O que é isso aqui? Régua Ah, vamos deixar aqui por enquanto Livros 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 GG Ah, dá pra Nossa Primeiramente era assim, né? O CPU era em cima O CPU era embaixo Vou deixar o CPU aqui em cima Ah, gente Vai ser barbada Ó, vou deixar aqui na frente Esse CPU aqui, gente Tá bem feio Tá bem feioso Cara, até agora Ah, isso aqui é o mousepad Isso aqui é o mousepad Família Eu não sei o que é isso Vou deixar aqui Eu não sei o que é isso Vou deixar aqui também Mais livros Eu sou uma pessoa estudiosa Uma bolsa Vou deixar aqui a bolsa O que é isso? Um MP3 Dá pra deixar até me dar cama, né? Ops 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 Peraí, gente Aqui tem um Cofrinho Deixa aqui Peraí, gente Tá, peraí Peraí Bola de football Não pode faltar Dá pra deixar em cima da guarda-roupa? Tá, deixa aqui Roupa de miau Dá pra deixar a roupa de miau aqui, né? Gente, falta três caixas Três caixas Perfeitamente Cara Dá pra deixar Dá pra deixar aqui O bichinho também Dá pra deixar aqui Não Não dá pra deixar, não, gente Opa Opa de dente Tem banheiro? Nossa, velho Tem banheiro aqui, gente Nossa Tá, peraí Beleza Nossa Tem mais uma caixa ali ainda Nossa Essa caixa tá perdida aqui, hein Botada a caixa errada aqui, hein O que é isso? Um rádio Calça Tenizinho Deixar assim Ah, eu não sei o que é isso, cara Tá, vamos deixar assim Mais um tenizinho Uma bota Uma bota Uma bota legal, hein E acabou a caixa aqui Eita Aqui é coisa Muito pessoal Também Uma coisa muito pessoal Também, gente É uma coisa muito pessoal Ah, aqui, ó Gente Tapou aquele buraco Que tinha aqui, ó Tem um negócio aqui Botar mais pra cá E o último bagulho É aqui, ó Tá, beleza Tá, beleza Beleza, beleza Meu joguinho Joguinho Tá Nossa Nem vou comentar Mas beleza Deixar aqui Borracha Putz, cara Dá pra deixar aqui? Isso Meia Não sei o que é isso Família, mas Borradeira Nossa Tem cozinha Nossa Tem cozinha Agora Eu tenho uma casa Cara Nossa Não é só o quarto Não, velho Tô muito ferrado O mágico Agora Gosta de meia, hein Não dá pra deixar aqui em cima? Tá Vai ficar aqui Vai Aqui também Mais um Tá A caixa acabou Uma jaquetinha Uma jaquetinha Apertador Meio dia, né Gente Vamos acordar, né Mais uma camisa Essa aqui Que eu vou tentar te sair, gente Brinquedos aqui dentro Isso aqui Pra cabide Cara Compa pra dormir Vou deixar separado Compa pra dormir aqui Compa pra dormir aqui também Nossa Tem mais meia Nossa, cara Tu tem muita meia Nossa, cara Tu tem muita meia Tô higiênico Volta Beleza 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 Nossa Não tem espaço Mas Pera aí, gente Isso aqui Calça Beleza Ó, gente Aqui tá pronto Nossa Tá muito feio aqui, gente Tá faltando uma bota Nossa Vai ter coisa ainda Pra fazer, hein Tá, pera aí Tô pensando o que que eu vou fazer Porque tem muita coisa Aqui dá pra deixar aqui dentro, tá Aqui dá pra deixar aqui Aqui também, tá Aqui também Porque depois a gente fecha Paprinho Tá Deixa aqui Aqui pra estudar Tem teclado ainda pra pegar, hein Gente Cadê o teclado? Nossa, velho Tá Aqui Gente Por enquanto tá legal, tá Beleza Vamos pro banheiro, gente Vamos pro banheiro Vamos pro banheiro Vamos lá Toalha Carbonete Carbonete Deve deixar aqui, né Copa de café Copa de café Aqui Vamos fazer por parte Esse Tá, dá pra deixar aqui Dá pra deixar aqui Dá pra deixar aqui Dá pra deixar aqui Aqui Nossa, volta pro quarto Oi Isso, gente Não sei o que é isso Mais um Mais papel Mais um papel Peraí, gente Cara, não sei Tá Putz, gente Putz Tá Uma lixeirinha Panela Panela é aqui Tá O banheiro, gente O banheiro Vai ter que ficar por isso Tá Tá Um perfuminho, gente A gente coloca aqui Tá Não Vamos deixar aqui Tá Por enquanto, gente É isso Ó, banheirinho Tá Num brilho, tá Copo de café Mais um copo Mais uma xícara Açúcar O que é açúcar Pratos 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 a gente deixa Perto, né Vasilhas, talvez Peraí, gente Peraí, gente Tem muita coisa, gente Aqui Galheres Oi Onde é que eu deixo isso, família Ah, isso aqui Acho que isso aqui não é aqui Tá, beleza Vamos deixar aqui em cima Por enquanto Nossa Isso aqui O que que é, cara Isso aqui parece coisa de cozinha Uma torradeira Tá 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 Panela Mais uma panela Mais um Não sei o que é isso Não sei o que é isso Também não sei o que é isso Ah, o teclado gamer Peraí, a gente deixa aqui Tá, tá bom Tá bom O quarto tá ótimo Agora a gente tem que fazer A boa cozinha, né A cozinha tá Massaqueira Vamos deixar pratos Copos A gente vai separar Faca Ah, gente Tá Isso aqui Tá bonzinho Uma cafeteira A bota Tem a bota Tem a bota Ah, a bota deve deixar aqui, né, gente A gente vai sair depois Ó Nossa Tá, velho Nossa Nossa, a gameplay Que tá insana, viu Não sei o que é isso Topo Topo Prato 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 Sal, talvez Café, talvez Não sei onde deixar isso aqui, gente Muito Caler Tá Beleza A gente A gente pode colocar Tudo isso aqui Isso aqui A gente deixa aqui 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 também Tá Eu só não sei onde deixar Tá Agora eu sei Não sei não, gente Ah, caramba Tá A gente Nossa, velho Peraí, gente Ah, a gente pode deixar os copos aqui, né Copo aqui pra Tomar uma água Tá Tá A gente deixa aqui Não Aqui deixa aqui Aqui deixa aqui Porque aqui Não, 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 não Seguinte Aqui vem pra cá Aqui vem pra cá E aqui vem pra cá É bom É bom jogo assim Ah, mas eu vou deixar onde isso aqui, velho Ah, aqui Ah, não, 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 não Pera, pera Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Ah, não me venha com catapimbas pra cima de mim Não dá pra deixar aqui, não Tá Falta o quarto Ah, não Beleza Aqui falta isso Mas aqui a gente vai deixar aqui, né Gente Ah, sério Que não dá pra Nossa Não dá pra deixar o brinquedo punido, gente Cara Dá pra deixar o brinquedo aqui, então Bichinho Não dá pra deixar aqui Ah É isso, né Tá faltando mais Tá faltando coisa, gente Eu não tô precisando de atenção É muita informação Ah Não dá pra deixar a bota ali, gente Ah Agora deu Ah Tá 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 legal, viu Ó aí, gente Aqui é o nosso quarto Nosso quarto Muito Juvenil Juvenil As aulas começaram na segunda Universidade Tô chegando Então tá, gente Tá Tô chegando 2007, gente Não era nem nascido ainda Nossa Ela tem o Playstation 2 ali, família Nossa, cara Acho que vai ficar pra Pra próximo episódio, gente Muita coisa Mas é o seguinte, gente Vamos deixar pro próximo episódio, tá A gente continua no próximo Sem Se perder aqui em muitas coisas E você, gente O que você achar desse game aqui É diferente, né Eu sei que é diferente Eu quis trazer uma novidade pra vocês O canal é isso O canal é trazer coisas diferentes Não é só Trazer uma coisa só de Ah Um jogo só de tiro Um jogo só de futebol Um jogo... Não Eu trago outros jogos Tudo diferente E se vocês tiverem alguma ideia Também pra trazer pro canal Podem também me falar Que eu irei trazer aqui pro canal Tá bom? Muito obrigado a todos Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like E até a próxima Valeu Tamo junto Tchau Tchau